Quer aprender Zumba? A ir do conforto do seu lar com um cara que é mestre. A energia desse cara contagia todo mundo que conhece. Se você conhece ele, você sabe, né? Vou deixar ele se apresentar aqui e mostrar um pouquinho do que ele faz pra vocês. Tamo junto! E aí, galera? Beleza com vocês? Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Jefferson Soares, mais conhecido como Jeff. Tenho 38 anos e sou dançarina há mais ou menos 38 anos. É um tempinho, né? Bom, o que eu quero falar pra vocês? Vocês gostam de dançar? O meu convite é o quê? Tô criando um curso de Zumba pra você fazer em casa mesmo. Entendeu? Você que tá sentindo, não recomendo na academia, vai ser bem legal. Tá? Como eu vou adicionar esse curso? Eu vou estar passando as coreografias, tá? Eu vou explicar lá do lado pra vocês e vocês vão poder fazer em casa mesmo. Tá bom? Beleza? Me acompanha. Tchau, 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 tchau. Galera, vocês gostaram? Foi só uma palinha, tá? Pra vocês entenderem como que é o mecanismo das minhas aulas. Mas, ó, se quiser, é só me chamar no privado, me chamar nas redes sociais que a gente vê isso. Tá bom? Obrigado.